Olá, queridos amigos! Quem está aqui falando com vocês é a Delmar. E eu estou aqui para convidar você para participar de mais um workshop da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Vai acontecer no dia 23 de novembro. E o tema tão propício para os dias de hoje, que é propósito de vida. Como é que você pode buscar, encontrar e viver esse propósito na sua vida? Mais um workshop de autoconhecimento. E eu vou estar lá. O tema é a força de viver por um propósito. Como é que você pode encontrar, através da sua história e através de escolhas que você vai fazer, incluindo a espiritualidade, viver esse propósito de vida? Espero você dia 23 de novembro.